Música Olá você que está aí do outro lado e que acompanhou uma hora do Namira, agora vai ficar ligado comigo aqui, vai acompanhar uma hora e 45 minutos do programa da comunidade do nosso agora, não se esqueça de participar conosco pelo nosso whatsapp, pelos telefones que estão aí no seu vídeo, vai já aparecer tudo para você acompanhar e participar do nosso programa da comunidade que é feito com você e é feito para você. São 11 horas e 1 minutinho, pode ligar, pode participar e pode mandar seu recadinho pelo nosso whatsapp. A gente começa o programa da comunidade com mais uma denúncia que a gente recebeu pelos nossos telefones, essa denúncia vem lá do Nova Vitória, lá no bairro Nova Vitória, na rua Nossa Senhora da Conceição com as ruas 5, é o destaque que a gente está trazendo que você está acompanhando agora aí no seu vídeo, no seu televisor, você que está aí do outro lado acompanhando a gente está vendo que não tem nenhuma condição de trafegabilidade a rua lá do Nova Vitória. Olha aí você acompanhando o asfalto quebrado, o Mato Alto, é a denúncia da comunidade. Quem mandou para a gente essa denúncia foram os moradores lá da rua 5 do Nossa Senhora da Conceição. Ouve aí. Aqui é conhecido também como Gilberto Mestrinho, é próximo à rua Criciúma e à Avenida Hibisco. Então estou pedindo que venha aqui chamar a Prefeitura para fazer a Secretaria de Obras para ver se consegue eles virem aqui ver a situação da rua como está. O carro aqui não desce, está com maior dificuldade. Essa aqui é a rua Nossa Senhora da Conceição, no Nova Vitória. Aqui o carro não entra, o Uber não entra. Por causa desses buracos aqui, a rua está abandonada, tem muito mato. Tem essa jeita, mas aqui é conhecido também como Gilberto Mestrinho. É próximo à rua Criciúma e à Avenida Hibisco. Então estou pedindo que venha aqui chamar a Prefeitura para fazer a Secretaria de Obras para ver se consegue ir. É a denúncia da comunidade que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. Você que está do outro lado, pensa que acabou? Não! Tem uma denúncia que vem lá da Colônia Antônio Aleixo também. Foi uma moradora que enviou um vídeo para o nosso WhatsApp. Põe no ar para mim, Marcos. E o problema lá é bueiro, lixo e bueiro transbordando. Olha aí. Olha aí, olha aí. Esse é o bueiro aqui na frente de casa que está entupido. Está saindo o lixo, mãe. Olha, olha aí, está saindo o lixo. Pois é. Pois é, né? Essa é a denúncia. Lixo. Lixo que outras pessoas jogaram no bueiro e que agora elas acompanham aí o que é o lixo dentro do bueiro, que a gente é acostumado a acompanhar, acostumado a presenciar todos os dias. Inclusive as pessoas não têm respeito nenhum com a rua, com o meio ambiente, jogam lixo mesmo. Não entendi para quem foi essa denúncia. É para a prefeitura ir lá limpar o bueiro? Deve ser isso, né? A prefeitura, como sempre, porque a prefeitura é que limpa a sujeira que a gente joga nos igarapés. É a prefeitura que limpa as garrafas pets, as caixas de leite, né? Às vezes tampas de geladeira, as próprias geladeiras. Gasta um milhão de reais todo mês para poder limpar os igarapés e deixar os igarapés. E aí a gente vê a moradora passando o aperto do que é a má educação das pessoas que jogam lixo na rua. Está aí, ó. Esse aqui é o resultado. Acontece o quê? Entope bueiro, entope tudo e a moradora fica à mercê da água podre que transborda do bueiro. Transborda do bueiro. Esse é o destaque que a gente está acompanhando e que está assistindo aqui no nosso programa da comunidade. Tem que aprender a ser educado. Não estou falando da moradora, porque a moradora está reclamando, eu quero crer que ela não tenha jogado lixo no chão. A gente tem que aprender a ser educado. A gente tem que aprender a não jogar lixo na rua. Todos, todos nós, todos nós. E quando eu falo nós, não quer dizer que eu jogue lixo, não. Eu estou usando a conjugação da humildade, porque tem ali, né? Inclusive, regra gramatical que prevê isso. Quando a gente fala nós fazemos isso, não é eu faço isso, nós ganhamos isso. É uma conjugação da humildade que eu estou usando, porque eu não jogo lixo na rua. É importante dizer, eu não jogo lixo na rua. Eu tenho um saquinho de lixo dentro do carro, se for o caso eu jogo dentro do meu carro. Mas não jogo pro lado de fora. Eu não jogo lixo pro lado de fora e não jogo lixo na rua. Então a gente precisa entender isso, pra que a gente mesmo, a gente mesmo, não pague o pato da nossa má educação. E não acabou por aí não, ó. Não acabou por aí não. Olha o que eu trago pra você aqui. A gente recebeu um vídeo que mostra três homens em cima de um carro com toda a mudança, sem nenhuma segurança. Olha isso, gente. Batendo papo ali, né? Falando, tranquilo. Não sabe o perigo que eles estão passando. E esse vídeo foi gravado aqui nas proximidades da TV, viu? Aqui no Bolevar. Foi onde foi gravado esse vídeo. Foi no Bolevar Alvaro Maia. Aqui na rua, aqui na avenida. Olha aí, ó. Perta a Djalma, é ali nas proximidades da Djalma Batista. Olha a situação. Falta de segurança. Aí bate, morre. Foi culpa de quem? De quem foi a culpa? Porque nós estamos falando de adultos que subiram espontaneamente e estão sendo levados assim. A culpa foi de quem? Denúncia da comunidade que a gente recebe aqui pelo nosso programa. A gente recebe pelo nosso WhatsApp. Denúncia da comunidade que chega pelo 99327-6649. 99327-6649 é o que a gente recebe todos os dias. E é claro que a gente vai receber hoje também. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa. A gente tem coisa boa aqui no nosso programa. A gente vai trazer para você hoje que a gente foi lá no bairro Jorge Teixeira conhecer a história do Ronaldo Rodrigues. O Ronaldo Rodrigues é um jovem sonhador. Ele nunca teve recursos e desde criança sonha em ser repórter. Mesmo com as dificuldades, ele não deixa de ter confiança e de acreditar. E quem conta essa história para a gente é a Débora Martins e o Luiz Fernandes. Acreditar é o segredo do sucesso. E Ronaldo acreditou. O jovem, de 37 anos, com sorriso tímido, sempre sonhou em ser jornalista. O sonho de um dia se tornar repórter de TV. Há 10 anos, quando se mudou do Maranhão para Manaus, ele trabalhava durante o dia como servente de pedreiro. À noite, ele ficava aqui nesse estúdio improvisado, dentro do quarto dele, produzindo reportagens. Para realizar o sonho de ser repórter, ele decidiu criar o próprio canal na internet e mostrar as dificuldades enfrentadas pelos moradores de comunidades carentes usando o bom humor. Como eu não tive a oportunidade na televisão, eu decidi criar um canal. Lá tem de tudo no meu canal. Lá você pode ter solidariedade, a gente entra na comunidade fazendo filmagem. Nós encontramos muitas pessoas que querem fazer reportagem com a gente. E o dia a dia de Ronaldo é assim. Produz pauta, faz reportagem, edita e, sempre que pode, ajuda outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Ele me deu essa oportunidade, como diz aqui, editado, a oportunidade de vir só uma vez. E eu agarrei ela, segurei ela e estou aqui. Nas ruas, ele também é exemplo de determinação. Muitas pessoas tomam o exemplo dele, né? Porque a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, da determinação, não ficar ali parada, né? E crer em Deus e seguir em frente, né? Pessoas como Ronaldo, movidas por sonhos e que vão à luta, nos ensinam que, seja qual for os obstáculos, desistir nunca deve ser uma opção. Nunca deve ser uma opção. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês pensam que os caras que são bem-sucedidos, que são ricos, que são vitoriosos, todos eles nasceram em berço esplêndido? Todos eles nasceram em situações favoráveis que o fizeram crescer e vencer? Claro que não. Muitos deles nasceram do nada. É o caso do Chris Gardner, que inclusive virou filme com o Will Smith, estrelando o filme. Ele não tinha nada. Ele veio do nada. E hoje ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Então, em vez de você ficar se lamentando, culpando o mundo, culpando familiares, e culpando a história, a trajetória, pelo seu caminho, lute, batalhe, porque a vida tem sim opção e opções maravilhosas pra você. Então vamos lutar e jamais, jamais desista. Mute sua cabeça e entenda que as oportunidades são criadas e não nascidas. Nós criamos as nossas oportunidades e não recebemos de mão beijada no nosso colo, não. Então a gente precisa criar tudo que de bom e de melhor acontece pra gente. E é isso, é criado. Acordando cedo, estudando, fazendo o melhor e fazendo além daquilo que você foi determinado pra fazer. Trabalhe, trabalhe incansavelmente, incessantemente, que um dia você vai colher os frutos das suas plantações. Tá bom? Vamos lá. Agora são 11 horas e 11 minutos. Número mágico, número de proteção do anjo da guarda. E a gente vai lá pro Emerson Santos em mais um minuto oferta. Vai, Emerson! E é comigo, viu, diretamente do Shopping das Utilidades, aqui na Zona Alerte de Manaus. Tamanho dessa loja, onde você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar. Agora tem um detalhe. Você pergunta, tem maquiagem? Tem maquiagem também aqui no Shopping das Utilidades. Você vai encontrar o nosso setor de maquiagem recheado de coisa bacana e com aquele preço que a gente gosta. Isso mesmo! Aquele precinho maravilhoso que você vai encontrar aqui, principalmente agora no Natal, pra presentear. Isso! Agora no Natal você já pode correr aqui. Tem tantos nossos produtos maravilhosos pra deixar tua casa bem bonita, como tem nossos itens de maquiagem aí que o nosso Sena e Grafite tá mostrando pra gente. Isso mesmo! Agora cá, vem comigo! Que deixa eu te falar aqui, que além, é claro, de maquiagem, brinquedos, a quantidade, a variedade em brinquedos. Mas se seu filho, se sua filha ama piscina, ama o igarapé, já pensou em igarapé, maravilhoso, geladinho, prepare-se que nós temos aqui o setor pra praia e piscina. Temos sim, chegou muita novidade agora pra criançada que tá nas férias. E aí pra aguentar esse calorão, já corre pra cá, tem piscina, tem boia, tem óculos de natação a partir de 3 reais. Tem aqui pros menorezinhos, ó, 40 reais. Olha, um carrinho! Então, um carrinho pra deixar ele... Boia carrinho! Boia carrinho, já deixa ele na piscina aí, ó. Super seguro. Então tu aproveita que tem bastante coisa, ó. Olha o tanto de coisa aqui legal. Olha a variedade, a quantidade. Vamos falar de piscina. Essa piscina aqui, 1.400 litros. Isso, 1.400 litros, tá saindo R$199, lembrando que a gente parcela. A gente tem pra dar aquela facilidade aí pra você comprar aqui com a gente. E olha, tem a piscina pro bebê, pra sua filha ou pro seu filho, R$45,99. Tá barato, né? Corre pra cá, vem comprar, vem economizar. Olha a loja cheia, todo o material chegando aí pro Volta às Aulas também. Então faz aquele convite ali pros nossos telespectadores. Não perder a oportunidade, comprar também utilidade de casa. Isso, eu convido todos vocês a virem aqui na loja. Ó, tá chegando mercadoria todo dia. Então pra você que quer conhecer, a loja fica aqui na Avenida Itaúba, no coração da Zona Leste. Aqui a gente tem maquiagem, tem utilidade, tem itens de Volta às Aulas. Então aproveita, compre, compre, compre e vem pra cá com a gente. Isso mesmo! Machadinho de Valeta aqui. Agora só falta você também correr pra cá, comprar e economizar. Onde fica, Emerson? Aqui na Zona Leste de Manaus, antes da bola do Jorge Teixeira. Shopping das Utilidades. Aqui é o seu lugar. É barato? Barato sempre será. É isso aí, volto contigo, Márcia! Eu gostei, foi dessa chamadinha da Aleba. É barato e barato sempre será. Olha só que espetáculo esse povo inventa cada uma. Isso é Emerson que tá inventando junto com ela. Vamos lá, você que tá aí do outro lado e que adora esse quadro, que eu já tô apaixonada. Aqui do nosso Agora, que é o Talento da Comunidade. E a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios a Erika Furacão, que é o Talento da Comunidade. Erika, tudo bem, Erika? Tudo bem. A Erika que mora lá no Japiim, gente. Meio reduto. É. Meio reduto. Apresenta a banda. É, o meu maestro Serginho Teclas. É Serginho? Já bem conhecido pelos músicos. Aham. E o Isan na percussão. Isan, que você já conhece essa cara. É, o Isan. Essa cara já teve com outro talento. Como é que é isso? Fica fazendo troca-troca da banda, é? É, o meu convidado. Ele trabalha com outras bandas também. Isso, ele trabalha com quem chamar. Com quem foi que tu veio, Isan, aqui? Foi com o Cadu Viana. Ah, ele veio que também era no Talento da Comunidade, né, Isan? O Isan já veio com o Cadu Viana e deve vir com outros talentos da comunidade também, né? Super solicitado esse menino. Super concorrido, né? E o Serginho? Serginho atualmente é meu maestro oficial. É. Aqui no programa? Não, quando ela é Recliveira, que eu... Ah, entendi. É verdade, teu rosto todo meio estranho. Vamos, tu tá com agenda de shows? Como é que funciona a tua trajetória artística aí? Sim, semanalmente eu tenho um agendamento bem... Bem... Lotado? Dando aí, é demais. Aí eu tô sempre fazendo shows ali pelo Bado Paulo Torquata Pajós, Campo Salles, Boteco da Rocha, alguns lugares assim. Telefone pra contato pra quem quiser te contratar, Érica. É, 988-334-794. 988-334-794. Produção, coloca aqui o telefone dela. Rede social? Érica Sheila. É, no Facebook. Com C-K-A. Érica C-K. Érica com K e Sheila com S-H. Então, Érica sem o C, só com K. Érica com K. Com S-H, isso. S-H-E. Vamos lá, vamos embora botar música nesse programa da Comunidade, porque o talento chegou e o talento vai tocar. Vai lá, Érica! Érica! Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Vai! Aquela mexidinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei por que Será que foi meu jeito de tirar roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta E se exploda o mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balança Quando beijar na boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será Então vem cá Faz daquele jeito, faz a cama balança Quando beijar na boca fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser, será E na percussão em sã João Nízio Será que foi meu jeito de tirar roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca Érica! Obrigada, gente! Fica! Fica por aí! Aqui pra ti, ó Fica por aí que daqui a pouco a gente volta de novo Talento da Comunidade aqui no programa Trazendo muita música pra você Vai pra lá, Érica, ali, ó Vai, mano, ali, mano, ali, ó Vai! Ah, produção aqui! Vai, Érica, ali, mano, pra ali, vai! Vamos, eu vou contigo, vai! Vamos lá, vamos lá que eu vou te levar Vem, o pessoal da banda também pode vir O pessoal da banda pode vir pra cá Vem, senta aqui Fica à vontade Quer um café, uma água? Vou pedir Alguém manda uma água pra Érica, por favor Obrigada, viu, gente? Vem com essa pra meu lado, não Rapaz! Vambora falar com o repórter Márcio Paz Barreto Cadê o Márcio? Tá lá no João Paulo Tá ao vivo no João Paulo Trazendo a denúncia da comunidade Ele que sempre tá aqui com a gente Trazendo as informações e principalmente Atendendo a sua voz O Márcio Paz Barreto Que é o nosso apresentador do 6 horas E traz informações pra gente todos os dias Com a denúncia da comunidade Então vou embora ao vivo com ele Márcio Paz Barreto, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Vai! Muito bom dia, Márcio Alasbar Bom dia aos nossos telespectadores É isso mesmo O programa agora sempre nas comunidades Presente, mostrando as situações Que mais trazem tormento aos moradores Estamos aqui, como você bem disse No João Paulo 2 Essa aqui é a Travessa Beco Alfazema Da Travessa Alfazema E aqui, ó Quando a gente entra no Beco Já se depara com uma situação de infraestrutura Olha só o tamanho desse buraco, Márcio E aqui é o seguinte Não é só a parte da rua Que já foi destruída, não A calçada também já foi destruída aqui Só tem esse trechinho aqui Pro morador, pro pedestre passar E olha só A situação vai se agravando ao longo do tempo E eu confesso a você Que como a gente já trabalha Há muito tempo Nessa situação de problema de comunidade A gente já teve aqui, Márcio, outras vezes Isso aqui já tem pelo menos uns 5 anos Pra você ter uma ideia 5 anos E aí a gente vai andando pelo Beco E já vê aqui também, ó Outro problema Não tem uma calha Pra que a água possa escorrer De forma organizada Isso aqui com o tempo vai afundar Vai virar outro buraco Igual a esse aqui, Márcio Olha só Olha o tamanho Vem cá, chega aí, Márcio Olha o tamanho Desse buraco Isso aqui já não é buraco Isso aqui é uma erosão Que também tem O mesmo problema O mesmo tempo Praticamente daquele outro Que a gente mostrou Agora a situação aqui é mais grave Porque crianças Imagina Crianças que moram aqui Próximo Já caíram Nesse buraco A moradora estava falando aqui pra gente Que esse muro já está pra cair aqui também Agora Vocês já perderam as contas De quantos acidentes já aconteceram Aqui por conta dessa situação Desse buraco aqui Sim Já perdemos as contas Já está com uns 10 anos Que esse buraco está assim E cada vez mais aumentando Se alargando E também a gente vê assim Que quando chove Parece aquela cachoeira assim E jogando O pessoal jogando lixo E fedendo Então a gente Queremos apelar, né Pra alguém olhar por nós aqui A prefeitura já mandou Até vir cadastrar Pra pagar o IPTU Tem condição de nós pagar Uma coisa assim, ó Que a gente não está usando Não estão dando nem valor Então Espero que Atendem nosso pedido, né Aqui do Becal fazemos Márcia Tem um detalhe Uma moradora falou Criança já caiu aqui O muro está pra cair aqui Agora Nós recebemos um vídeo Que mostra Que um carro Também já caiu aqui Em época de chuva Né Com a forte chuva O carro Foi arrastado E caiu Nesse buraco Eu peço que a produção Mostre aí E você possa comentar E volta aqui pra gente Pra você ter uma noção Do perigo que é A vida desses moradores Aqui do Becal fazemos Pode colocar o vídeo aí Você pode comentar Márcia Chama a gente aqui Gente Eu estou assustada Com essa informação O Márcio está trazendo Pra gente aqui A notícia, né E a gente está acompanhando O carro que realmente Despencou Num buraco Olha só Que prejuízo O proprietário Desse veículo E todo mundo Se mobilizou Pra tentar ajudar E retirar O carro Ali do buraco Onde o Márcio Paes Barreto Está nesse momento E isso aqui Foi a imagem Que chegou pra gente Por telespectador Pelo nosso 993276649 É um desespero Uma agonia Márcio Paes Barreto Realmente Essa imagem é de chocar, viu Volto com você aí Pois é, Márcio E aí O mais alarmante É que os moradores Já foram atrás Do Distrito de Obras Conhecem O chefe Do Distrito de Obras Aqui E ninguém fez nada Lá no Distrito de Obras Não Os próprios moradores Olha aqui É que fazem aqui O serviço Que é lá do chefe Do Distrito de Obras Do engenheiro Eles fizeram aqui Uma espécie de calha De calha Pra poder a água Escorrer De forma correta Mas infelizmente Não tem pra onde cair Cai no buraco novamente Você estava falando aqui Que é muito complicado Viver aqui Principalmente quando chove Complicadíssimo Quando a gente vai sair De carro aqui O carro falta descer Com tudo aqui Porque não tem infraestrutura Não tem nada pra Nada que possa Ninguém que possa nos ajudar Entendeu? A gente pede ajuda E pede que Alguma coisa seja feita Por nós E por aqui Pela sociedade Aqui deste lugar A que habita Entendeu? Olha a situação Realmente é complicada Márcia Pode comentar aí A gente está aqui Acompanhando Vamos até descer aqui Continua comentando aí Márcia Porque é uma situação Realmente muito delicada A gente está descendo agora Aqui Pode comentar Que eu vou te mostrar Uma outra situação aqui Deixa comigo Márcia Paz Barreta A gente está acompanhando As imagens aí Que nós recebemos Pelo nosso WhatsApp O 993276649 A imagem de um carro Que simplesmente caiu Num buraco Lá na comunidade Do João Paulo Você acompanha aí O desespero Das pessoas Para poder retirar O carro desse local Que a gente está acompanhando A rua é estreita A rua Além de ser estreita Não tem trafegabilidade Pelas laterais A pessoa Vai passando ali Não tem sarjeta Não tem calçada Não tem nada Sarjeta e calçada É artigo de luxo Nessa rua Aqui da comunidade Do João Paulo Viu? A gente está vendo aí Que é uma rua Que só passa moto O carro foi tentar Atravessar a rua E caiu Na lateral da rua Porque não tem calçada Não tem sarjeta Não tem nada Não tem meio fio Não tem nada Só tem buraco Nessa comunidade Que é onde o Márcio Paz Barreto Está nesse momento Trazendo a denúncia Da comunidade Porque além Dessas problemáticas Todas que eles estão enfrentando Tem outros problemas Também na comunidade Do João Paulo E é por isso Que eu jogo de novo A bola aqui Para o Márcio Paz Barreto Que traz outras denúncias Da comunidade do João Paulo Vai Márcio É contigo Olha Márcio É preciso que o distrito De obras aqui Do João Paulo Venha em loco E dê uma resposta Para essa comunidade Porque ninguém pode Fazer uma espécie De construção aqui Porque o carro não entra Inclusive Olha só Eu não sei se tem como Uma sal virar Porque tem um carro Agora nesse momento Fazendo o retorno Porque não tem condição De descer aqui no beco Até tem estrutura Aqui para baixo Mas aqui Nesse ponto do beco Alfazema É muito complicado Você ter acesso Como é que vocês fazem Para as pessoas Que moram aqui Para baixo Estou vendo que ali Também não tem infraestrutura É muito complicado É muito complicado É muito complicado A situação das pessoas Que moram Ali embaixo Principalmente Porque para descer Há uma grande falta De infraestrutura Vêm pessoas E saem pessoas Prometendo E acabam não fazendo nada Já perdemos as contas De quantas pessoas Já vieram aqui Fazer reportagem Fazer documentário Mas continua A mesma situação O Distrito de Obras Já tem ciência disso aqui O chefe do Distrito de Obras Já sabe Que vocês passam por isso Aqui todos os dias Já Já sim A última vez que eu vi Eles vieram E nada foi resolvido Inclusive O pessoal A família dessa casa aqui Caiu com o carro Aqui dentro desse buraco E por pouco Não perderam suas vidas O pai e a mãe E duas crianças Fora mais Os outros carros Que já caíram Dentro do buraco Porque cada dia que passa Cresce mais Esse problema já persiste Há mais de 11 anos Né? Praticamente uns 12 anos E é só promessa Entra prefeito E sai prefeito E é a mesma promessa Olha Márcia Realmente A gente sentindo na pele A situação Dos moradores aqui Do Beco Alfazema Do bairro João Paulo A gente pede Encarecidamente A gente apela Para que O chefe do distrito De obras Se sensibilize Com essa situação Porque o perigo É iminente aqui Já aconteceram Vários acidentes O chefe do distrito De obras Dessa área Aqui do João Paulo II Precisa tomar Precisa tomar uma providência A gente sabe Que são muitas demandas Mas aqui É uma situação Emergencial Márcia Não pode ficar desse jeito Já já vai chover A gente está vendo aqui Que já já vai chover E a situação Dessas pessoas aqui Vai ficar Muito complicada Como eu te falei Um muro pode desabar Um carro pode cair novamente aqui Uma pessoa pode vir Sendo arrastada Pela correnteza E cair aqui Acontecer uma tragédia Enfim É uma situação de risco Vivida pelos moradores Aqui do Beco Alfazema Por isso A gente deixa o espaço aberto Para a Secretaria Municipal De Infraestrutura Para o Distrito de Obras Que já tem ciência Desse problema aqui Segundo os moradores Para que algo seja feito aqui Uma solução seja trazida Para essas pessoas Que tem que conviver Com essa situação Infelizmente Aqui no Beco Alfazema Márcia Lasmar Márcio Paz Barreto Que traz a denúncia da comunidade Márcio está olhando ali E aterrorizado O homem quando vê o carro quebrado O homem fica logo triste O homem fica logo arrasado O Márcio está olhando o buraco Sem acreditar Eu peguei o Márcio no flagra Olhando sem acreditar Realmente essa imagem aqui É de se chocar É impressionante Como a gente acompanha Ainda Notícias como estas Que a gente está trazendo O material A propriedade das pessoas Sendo destruída Por causa da infraestrutura Essa que é a realidade Foi isso que aconteceu Ali na comunidade de João Paulo A propriedade das pessoas Sendo destruída Por causa da infraestrutura Da falta de infraestrutura Ontem nós trouxemos uma denúncia Aqui no nosso programa Com relação a um buraco Lá no São Jorge Na Chapada Nós solicitamos que a Semif Desse informações Acerca das providências Que seriam tomadas Para poder reparar O buraco Lá no São Jorge A Semif A Semif nos respondeu Que vai mandar uma equipe Do Distrito de Obras Responsável pela circunscrição Ali do São Jorge Para poder avaliar A situação E colocar a obra Na situação Emergencial Colocar a obra Como forma Emergencial Para que seja atendido O mais rápido possível É aquele buraco Que estava aquela discussão De se não sabia Se era Da Prefeitura Ou se era Da Águas de Manaus É isso Flávia A gente viu numa rua Assim bem na frente E aí eu pedi Que eles enviassem ali Alguém para responder Eu pedi inclusive Que entrasse em contato Com a agência reguladora Do município Solicitei que o Ministério Público Intervisse para poder definir De quem era a competência Afinal de contas Já que o Ministério Público É fiscal da lei O pobre do Ministério Público Sempre sobra O pobre do Ministério Público É impressionante Como o Ministério Público Coitado Tem a costa larga E a gente está solicitando Aqui que a Prefeitura E foi informada A Semif nos disse Que vai colocar Mas está dizendo aqui Que a obra Seja iniciada De forma emergencial Vai mandar um perito Lá do Distrito de Obras Providencial Vê se tem as imagens Do buraco Porque daí a gente solicita A gente coloca aqui Para poder relembrar Mas eu tenho quase certeza Que era isso mesmo Era um buraco Que tinha na frente Da casa de uma pessoa E que a Águas de Manaus Já tinha ido lá E tinha culpado a Prefeitura E a Prefeitura Por sua vez Tinha ido lá E tinha dito Que a responsabilidade Era da Águas de Manaus Então vamos ver Afinal de contas Se eles vão receber Essa boa notícia Ou não Você já ligou para cá? 3307-3951 3307-3952 Não ligou ainda? Então ligue Porque a gente está esperando Pelo seu contato E esperando pela sua notícia Não se esqueça Que o nosso WhatsApp Também está conectado com você 993-27-6649 Enquanto você liga Enquanto você participa Enquanto você manda Seu vídeo Ou sua foto Eu vou te dar uma dica Vem cá comigo Eita gente Natal está aí na porta E sabe quem está Trazendo um presentão Para a gente? A Esplanada Presentes Bora conferir Vem aí A nova Esplanada Na Cidade Nova Uma loja completa Com tudo que a sua casa Precisa para ficar Do seu jeito Venha para a nossa Inauguração dia 20 de dezembro E aproveite a volta Do Passa Passa Esplanada Você compra agora Passa dezembro Passa janeiro Passa fevereiro E só começa a pagar Em março Não perca a nossa Inauguração dia 20 de dezembro Às 10 horas Avenida Noel Núteus 01 Bloco 10 Agora a gente vai ter Mais uma Esplanada Presentes Completa Com tudo que o nosso lar Precisa E a nossa família Adora A inauguração é amanhã Dia 20 de dezembro Às 10 horas da manhã É só chegar cedo E conferir tudo Em utilidades domésticas Cama, mesa e banho Artigos de decoração E muito mais Com preços especiais De inauguração E olha que a surpresa Não para por aí Só na Esplanada Presentes Você ainda aproveita A volta do Passa Passa Esplanada É isso mesmo No crediário próprio Da loja Você compra agora Passa dezembro Passa janeiro Passa fevereiro E só começa a pagar Em março Agora é só aproveitar Essa super inauguração É amanhã Na Cidade Nova Avenida Noel Núteus Número 1 Bloco 10 Esplanada Presentes Tudo pra sua casa Tudo pra você Isso Ah, eu me lembro muito bem Dessa minha época De Esplanadas Passa dezembro Passa Eu fiz muita propaganda Lá nos meus tempos Áureos De publicidade Fiz muita propaganda Presplanada Vamos lá O Márcio tá pronto? Vamos voltar lá com o Márcio Lá na comunidade de João Paulo Vamos lá Márcio Paz Barreto Eu volto contigo daí Traz a denúncia da comunidade Aqui na tela do Agora Olha Márcio A gente vem descendo aqui o beco com o Alfazema E a gente vem se deparando com situações cada vez piores Aquele buraco que você viu lá em cima que a gente mostrou Ele se estende até aqui embaixo A gente tá descendo E você pode perceber Que ele passa bem na frente da casa dos moradores E aí os moradores tem que Bolar aqui uma estratégia Pra ter acesso Às suas residências E sair e entrar Ó Aqui A moradora fez aqui uma espécie de ponte de madeira Mas que também já tá velhinha e tá trazendo risco O buraco vai aumentando Vai aumentando E a gente tá descendo aqui Como eu tô te falando A gente sempre sente na pele O que os moradores passam todos os dias Quando chega aqui embaixo, Márcio Você não tem noção Eu vou mostrar agora Como Como esses moradores conseguem viver Com o risco De cair numa situação dessa aqui Num buraco como esse E eu vou te falar Pode morrer Pode morrer Porque olha só o tamanho Desse buraco Aqui embaixo Isso aqui já foi causado pela erosão mesmo É muito complicado E olha Eu não tinha percebido Nosso cinegrafista tá numa área de risco Cuidado aí, viu, Marçal? Cuidado porque aqui embaixo Já não tem mais o alicerce Aí onde nosso cinegrafista Está nesse momento Mostrando as imagens É realmente um ponto de risco, Márcio Aqui tem mais ou menos Olha que eu não sou bom de engenharia não Mas tem mais ou menos De 10 a 15 metros de altura Marçal, eu não sei se dá pra você vir aqui Pra mostrar Porque É importante que a gente mostre detalhes Aqui da situação Dos moradores Desce aqui, Marçal E mostra aqui embaixo Onde você tá Eu vou ficar no mesmo lugar Correndo risco Porque essa é a vida Dos moradores aqui do Beco Do Beco Alfazema Do João Paulo II Olha só Quem tá aqui em cima Não percebe O risco que tá correndo Nesse ponto aqui Pode girar pra cá, Marçal Porque aqui embaixo Onde eu estou Márcio Não tem nenhuma segurança Vem aqui, Paulo Conversar comigo Paulo, que é morador Aqui não pode chegar muito aqui A gente já tá arriscado aqui A cair aqui Porque se isso aqui desabar Já era Vai cair de qualquer jeito Cai lá pra baixo Isso aqui já foi tudo Nós que fizemos, né Com o nosso dinheiro Foi ajuntado o dinheiro A gente fez a vaquinha aí Fez isso aqui Se for colocar no Bico do Lapo O dinheiro que eu já gastei aqui Dá de comprar outro carro Eu tenho o carro Fica lá em cima na chuva Porque não dá de descer Não tem condição aqui Eu tô vendo que não tem condição Normalmente uma pessoa desce a pé aqui Só pessoa mesmo E a moto Porque o cara tem que ser doido mesmo Pra dirigir Senão não descia Onde a gente tá Eu já vi que não tem Não tem acesso Não tem alicerce Não tem nada Tá só essa camada de concreto Aqui em cima Só mesmo pra aguentar o barro Pra aguentar o barro Pra não terminar de cair Eu conversei com o Adriano E ele disse que O chefe do distrito de obra aqui Já sabe dessa situação Mas ninguém toma providência Já três ou quatro reportagens Com essa que veio aqui Até agora Não tem solução nenhuma Muito complicado A gente quer uma solução aí Do pessoal aí Que tão Tão aí no poder Pra ver se faz alguma coisa Por nós Que a gente tá esquecido aqui Quando chove aqui, Paulo Como é que fica a situação? Fica complicado Isso daqui fica complicado Essas casas aí alagam Tudinho aí E vieram aí Quando caiu aquela casa aí Ano retrasado Eles vieram aqui Disseram que ia ajeitar E Marco e Rota Mandou fazer uma escada Que já que se quebrou Tudinho ali Olha, Márcia Mais uma vez Eu vou deixar aqui o apelo O apelo assim De quem realmente Tá sentindo na pele E tá Se solidarizando Com esses moradores Aqui do Beco Alfazema Pra que o distrito de obras Venha tomar alguma providência E quem sabe Até interditar essa área aqui Porque tá muito arriscado isso Eu volto com você, Márcia Informações pra gente ali Da comunidade João Paulo E a gente tá vendo aí A situação É uma situação realmente Precária De risco Diz pra mim que já tá comigo São 11 horas e 40 minutos É a denúncia da comunidade A gente já solicitou Que a Secretaria Municipal De Infraestrutura Nos responda Acerca dessa denúncia Que a gente tá acompanhando Com o Márcio Paes Barreto E agora a gente muda de assunto E traz informações boas Pra você que tá aí do outro lado Você acompanhou que ontem Eu trouxe pra você Um pedacinho Da nossa gravação de sexta-feira Que foi uma gravação espetacular Espetaculosa Da nossa vinheta de fim de ano E a Samara Maciel Que participou também Da gravação da vinheta Mas tava ali nos bastidores Circulando Dando volta Conversando com todo mundo Que tava participando E a gente vai acompanhar agora Como é que foram os bastidores Da nossa gravação de vinheta De fim de ano Põe no ar pra mim Em 2019 Muita coisa mudou por aqui Pra você começar o dia bem informado Nós te apresentamos O 6 Horas Notícias Manda uma foto pra mim Manda uma foto pra mim Mostra como é que tá a situação Aí como é que você tá saindo de casa E aí você envia pro nosso número 993276649 De 10 às 11 Debatemos tudo sobre segurança pública E pra colorirmos o seu sábado Trouxemos o Maninho Show Pra deixar o dia mais divertido A TV em Tempo promete Que 2020 não vai ser diferente Oi gente Olha a gravação já começou Tá com alguns minutinhos E agora nós vamos invadir esse estúdio Pra saber como que tá a energia positiva Aqui pro ano de 2020 Né? Vamos lá? Chegou a hora da grande festa Energia maravilhosa isso aqui Os balões representam o desejo dessa casa São boas vibrações Um mundo melhor Boas energias Paz, amor Tudo que o ser humano precisa E que a humanidade precisa Apesar da distância Da gente estar no estúdio E o telespectador está lá do outro lado De um quadrado Que é a TV A gente está tentando cada vez mais E esse é o grande foco de 2020 Pra gente Estar dentro das casas Literalmente Os balões transmitindo boas energias E a esperança conquistaram todos Os sorrisos simbolizam renovação Tempo de abraços verdadeiros 2020 tem surpresa E essa vinheta é uma forma que nós encontramos De falar pro nosso telespectador Que nós estamos juntos A gente fala de amor A gente faz de liberdade De garra De sonho Que a TV em tempo tá aí Pra inovar Pra trazer coisa nova E 2020 É um caminho que nós estamos Cada vez mais perto do nosso telespectador O compromisso de levar informação Com credibilidade Existe há mais de 20 anos São mais de 100 colaboradores Que se dedicam diariamente ao trabalho Por você, telespectador Que a TV ela é feita por pessoas E feita pra pessoas Que a TV é você E a gente quer transmitir A energia que a gente tá sentindo A gente quer que esse novo ano Que chega de 2020 Seja um ano de paz Seja um ano de alegria Seja um ano de prosperidade Pra todos E esse é o nosso recado Que a gente quer mandar Pros nossos telespectadores Cerca de 15 pessoas Trabalharam na gravação da vinheta Todos observando Cada detalhe Na luz Imagem Áudio E decoração E olha Essa energia positiva Não vai ficar por aqui não Viu Em 2020 O que nós queremos É ficar mais próximo de você Telespectador E lógico que é pra marcar Marcar a vida da gente Marcar a vida do telespectador Que vai assistir a vinheta Eu tenho certeza Que vai ser um momento De muita emoção Pra quem vai assistir em casa A todos os maninhos Telespectadores Continuem 2020 Recebendo a energia boa Aqui da gente Da TV em Tempo A TV em Tempo É o lugar onde você Pode se enxergar É um canal de sonho Conduzido por pessoas Show Chega eu fico arrepiada A gente aprendeu essa música É muito rápido É uma música que a gente diz assim Que o Ivan até disse Que é uma música chiclete É uma música que pega E até hoje tem gente Circulando aqui pelos corredores Cantarolando essa música É óbvio que esse momento Que a gente está enfrentando Com vocês É um momento de alegria É um momento de mudanças É um momento de muita expectativa Em 2020 É um momento que a gente quer dizer Pra você que está aí do outro lado Que a TV em Tempo Vai mudar Mas vai mudar pra muito melhor Vai sempre trazer você Pra mais perto da gente Não tem mais essa frieza Que é a televisão E essa distância Que a gente sempre tem Por uma tela A gente quer cada vez mais Estar dentro da casa de vocês E pra isso Nós tínhamos que chamar Um pessoal muito legal Pra poder trabalhar essa vinheta E uma pessoa em especial Que representa Tudo que o Amazonas é Toda a nossa cultura Toda a emoção Que a gente vê Todos os dias E que a gente sente Quando a gente ouve As composições dele É por isso que eu convido O Celdo Braga Pra vir aqui conversar com a gente E saber dele Como é que foi O desenvolvimento dessa letra Celdo É um prazer te receber aqui Você que é compositor Poeta Músico Artista De todos os jeitos De todas as formas E representa tão bem O nosso Amazonas Pro mundo inteiro Com todas as suas composições Como foi a construção Da nossa letra O Celdo foi quem fez a letra A Márcia Siqueira Cantou essa letra E ele vai contar pra gente Como é que foi tudo isso Além do que você colocou Sobretudo o Caboclo Assumindo a nossa cultura daqui Pois é O chamado foi Foi feito pelo Ivan E um grande amigo meu Depois reforçado pelo Tiago Mandaram o briefing E como no briefing Tinha já Bastante Prospecção poética Foi muito fácil Foi muito rápido Compor isso E como a casa Quer valorizar a prata da casa E uma das coisas Que eu gostei muito Foi dizer assim Você se enxerga nessa televisão Então essa forma De pertencimento Ela é uma estratégia Extremamente boa Pra quem quer realmente Marcar um Dar um recado especial Para quem assiste A este canal Como é que você se sentiu Nessa composição Como é que você viu Aí depois a música pronta E todo mundo já alegre Aqui Cantando a tua música Há 38 anos eu faço isso E cada gesto Que vem enaltecer A cultura A nossa referência Sobretudo essa relação De imagem De pertencimento Com a nossa cultura Eu fico feliz E aí posso lhe dizer Que a composição foi rápida Em pouco tempo Porque parece que já tinha Uma determinação de sair isso E com o Paulo Marinho Que fez a música Que vai estar conosco amanhã Amanhã né Então uma parceria especial A minha com a do Paulo Já é constante essa parceria E olha O Celdo Ele está aqui hoje Para que você Humanize E personifique Tudo que você está vendo ali Você está ouvindo a gente Cantando Você está vendo a nossa festa Mas o que está por trás De toda essa alegria Que a música do Céu do Braga Sonorizada pelo Paulo Marinho Cantada pela Márcia Siqueira Trouxe para a gente Essa emoção toda Que veio junto com essa composição Com as palavras Então a nossa missão é essa É importante que você Que está aí do outro lado Enxergue isso Por trás das palavras Que a Márcia Siqueira Sonorizou Cantou Por trás dos arranjos musicais Do Paulo Marinho Por trás das letras Da letra bonita Que tem a nossa música Que é um poema Você tem pessoas Compondo tudo isso Colocando a emoção Ali no papel E é por isso Que eu vou convidar o Celdo agora Para que a gente assista Em primeira mão Que eu vi muito rápido Ali no celular do Ivan Mas não deu tempo Ainda de sentir Não deu tempo Nem de reexibir E para você Telespectador Que está aí do outro lado Para que nós todos juntos Aqui junto com os nossos cinegrafistas Com o nosso marketing Que está aqui gravando O Ronaldo O Thiago Todo mundo que está lá atrás Toda a equipe Que participou da gravação E que acompanhou Todo esse momento bom Que a gente está vivendo Você vai acompanhar A vinheta Prontinha Zerada Para você Que está aí do outro lado E que começa a veicular hoje Vamos assistir? Vamos Vamos lá Vamos lá Chegou a hora Da grande festa Do grande ajúri popular É tempo de cantar Com alegria Um novo ano Para a vida renovar Tempo do abraço verdadeiro Do abraço verdadeiro Palavra amiga Expressão de paz e amor De paz e amor Vamos em frente Com a garra e a certeza Que esperança e nosso ponto já chegou Os aplausos Os aplausos Ficou legal? Gostou? Muito legal Gostei Gostou do que a gente fez com a tua música O resultado da música? É esse ajúri que tem na música Essa questão de o ajuntamento Em cima de uma calça especial É que vem essa vibração que arrepia Que arrepia Mas se não fosse essa letra Com a voz da Márcia Com a instrumentalização Com a sonorização do Paulo É a exata soma de todos E todo mundo está envolvido com isso E é a expressão especial da soma A gente quer agradecer A gente não poderia ter escolhido outras pessoas A gente sabe que o Amazonas tem talentos assim Pessoas maravilhosas Talentos que são irretocáveis Mas a gente precisava Agrupar vocês três E principalmente trazer esse cuidado Cuidado com vocês De dar o prestígio que vocês merecem O prestígio do Celdo O prestígio do Mau Do Paulo O prestígio da Márcia Siqueira Dar esse prestígio pra vocês E principalmente Dizer pra você que está aí do outro lado Que isso tudo que a gente programou pra vocês hoje A gravação da vinheta O Celdo aqui hoje Falando sobre a composição E amanhã o Paulo Que vai estar aqui nos nossos estúdios também Conversando sobre a sonorização Então isso tudo é pra você Que está aí do outro lado Saber o quão importante você é pra gente Como você é fundamental No nosso trabalho de todos os dias Porque se não tiver alguém Do outro lado assistindo Me assistindo O que eu estou fazendo aqui, né Celdo? É verdade Pra que que eu sirvo? Não sirvo pra nada Se você não estiver do outro lado aí assistindo a gente Então é uma forma que a gente tem de agradecer O ano maravilhoso que nós tivemos Que todos aqui da TV tivemos E principalmente dizer pra você que está aí do outro lado Que 2020 vai ser muito melhor E a gente vai estar sempre junto Dividindo todas as emoções Que a TV em tempo traz E Celdo não acaba por aqui não, né Celdo? Não, de jeito nenhum Se Deus quiser A gente vai estar somando Em outros momentos, né Emprestando esse talento Que eu carrego desde menino Pra cantar a nossa terra A nossa tradição A nossa cultura Obrigada, viu? Obrigado também Obrigada a toda essa arte, viu? Eu quero assistir mais uma vez Tu quer ver de novo? Quero Quer ver de novo, Celdo? Eu quero ver mais uma vez Põe pra mim no ar de novo aí Chegou a hora da grande festa Do grande ajúri popular É tempo de cantar com alegria Um novo ano pra vida renovar Tevei em tempo É a expressão da identidade É o espelho onde eu posso me enxergar Tevei em tempo Canal de sonhos Conduzido por pessoas Com a missão especial de humanizar Tempo do abraço verdadeiro Abraço verdadeiro Palavra amiga Expressão de paz e amor De paz e amor Vamos em frente Com a garra e a certeza Que esperança em nosso porto Já chegou Obrigada, Celdo Obrigada por junto comigo Reforçar esse compromisso Da TV em tempo com a sociedade Obrigada, viu? Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta Vamos lá bater mais papo com o Celdo Vamos pro intervalo? É tempo de cantar com alegria Chegou a hora da grande festa Do grande ajúri popular É tempo de cantar com alegria Um novo ano pra vida renovar Tevei em tempo É a expressão da identidade É o espelho onde eu posso me enxergar Tevei em tempo Canal de sonhos Conduzido por pessoas Com a missão especial de humanizar É o espelho onde eu posso me enxergar É o tempo do abraço O abraço verdadeiro Do abraço verdadeiro Palavra amiga Palavra amiga Expressão de paz e amor De paz e amor Vamos em frente com a garra e a certeza Que esperança em nosso ponto já chegou Que esperança em que eu podemos me enxergar Azevedo por pessoas Que esperança em que eu posso me enxergar Azevedo por pessoas